Pessoal, sem sacanagem Eu peço aqui da Amazônia Tem pelo menos 20 anos, cara Eu nunca vi isso Eu nunca vi Olha lá Sem sacanagem, ó 2023 Outubro, início de outubro Olha isso, velho Olha isso, ó Olha isso Vou dar um zoom pra vocês, velho Olha isso, ó Olha isso Tudo queimando, ó Sem sacanagem, ó O que o governo tá fazendo? Sem brincadeira É tudo hipocrisia de vocês, né, velho Olha isso